Na noite desta quarta-feira, a ABB, a Associação Atlética Banco do Brasil, recebeu mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol 7. O último jogo da noite teve a partida entre o Resenha e a equipe do Liverpool, vencida pelo Liverpool pelo placar de 3x2. O outro jogo disputado na rodada desta quarta-feira, neste meio de semana, teve São Carlos e Santos, com a vitória do Santos, pelo placar de 2x0. Esta rodada acabou registrando o primeiro e único VO registrado até agora na competição, e se espera que fique apenas por este mesmo. Manchester e Napoli acabou não acontecendo, o time do Manchester não compareceu, a vitória acabou sendo direcionada para o time do Napoli pelo VO. Restam agora duas rodadas para o encerramento desta fase classificatória do Campeonato Municipal de Futebol 7. Nesta sexta-feira, amanhã, a partir das sete e meia da noite, na ABB, três jogos. América Barbearia 88 contra Juventude, Milan Posto Santo Antônio contra Mundícia e Operário Lagoa Print contra Laranja Mecânica. Já no sábado, dia 15, também, à tarde, na verdade, no sábado, dia 15, os jogos acontecem a partir das quatro e meia da tarde. Defensor contra América Ferraz Grill, Auri Verde contra EV Esportes Lavagem Bittencourt, Clube Comercial contra Magnus. São os times aí que se enfrentam na última rodada da fase classificatória marcada para o sábado, dia 15, a partir das quatro e meia da tarde, na ABANF, aqui em Lagoa Vermelha. E a partir da próxima semana, segunda-feira, dia 17 e também na quarta-feira, dia 19, já estão previstos os jogos de oitavas de final da competição. Na segunda-feira, dia 17, três jogos devem acontecer na sede campestre da ABANF e na quarta-feira da próxima semana, dia 19, no Auri Verde, mais três jogos deverão ser disputados nesta competição. A competição considerada de tiro curto pelo Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com uma avaliação positiva até aqui, especialmente em função da grande participação de equipes. 24 times participaram da competição que já chega à sua reta final de primeira fase, portanto, neste final de semana.